Música Começa agora, Hora da Verdade, com Jean Dornelas. É isso aí, boa tarde. Estamos aqui ao vivo para mais de 200 cidades do Noroeste, Oeste, Paulista e para o mundo inteiro. Eu sei que nossos amigos nos assistem pelo Facebook, nossa audiência é maravilhosa nas redes sociais. Esse é o meu Facebook pessoal, mas a transmissão, gente, a transmissão do nosso programa, não é do vírus não, viu gente? A transmissão está pelo Facebook do SBT Interior e na nossa plataforma do SBT, Tela 2, que é a plataforma digital do SBT Interior. Então, quero agradecer a audiência de todos vocês, o pessoal que está em casa. A audiência tem subido muito, a gente tem percebido aí o retorno do WhatsApp do povo, das dúvidas e perguntas. Amanhã mais respostas e mais questões. Hoje muita gente me perguntou sobre a questão das mensalidades escolares. Então eu pedi para a minha produção realizar um programa voltado a esse assunto. Talvez não seja amanhã, mas segunda ou terça-feira por aí está estourando. E vai mandando as suas ideias e sugestões de pauta, porque a Hora da Verdade, o SBT, está com você, para você. Aqui é TV para a sua família, tá? Bem, começo já reiterando aquele recado, que é fique em casa, fique em casa. Realmente, os números têm mostrado, as coisas, o caminhar com o passar das semanas têm mostrado, que a atitude de ficar em casa é uma atitude acertada. E eu vou receber agora por Skype, para ajudar vocês aí de casa a irem entendendo na prática o que acontece. Porque aqui na Hora da Verdade não tem conversa mole para boi dormir. Aqui a gente fala o que realmente o povo entende, tá? Eu vou falar agora com o nosso delegado do povo, o Dr. Jairo, que é rio pretense, é daqui da nossa querida Mirassolândia, né? E o Dr. Jairo já está há alguns meses na Espanha, ele está aí afastado, fazendo um curso muito importante lá na Espanha. E ele vai falar ao vivo com a gente, porque todo mundo sabe que a Espanha é recordista de casos. Então vamos entender agora um pouquinho como é que está lá na Espanha. Meu querido Dr. Jairo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Jean. Boa tarde aí para toda a sua audiência. Tudo bem, graças a Deus. Jairo, então a primeira coisinha que era a sua ajuda, eu te agradeço por estar aqui participando com a gente. Bem, aqui no estado de São Paulo, especialmente em Rio Preto, o pessoal está muito desesperado com a questão do fechamento do comércio. Fechamento do comércio, a questão reabre ou não reabre, fique em casa ou não fique em casa. Como infelizmente aí na Espanha vocês já estão mais avançados, o tempo da contaminação já está bem à frente, o número de mortes e de casos são recorde. Me diga, hoje, como está na Espanha, as ruas estão, como as pessoas estão se comportando e qual a reação da população hoje frente a estar o comércio fechado e estar em casa? Como a população está encarando? A população está revoltada com isso ou está entendendo que é uma medida necessária? Então, Jean, hoje a Espanha bateu o recorde de contágios de novo. São 110 pessoas contagiadas, um pouco mais de 10 mil mortos e nós estamos aqui num estado de alarma, né? De acordo com as notícias, o povo tem colaborado, tem havido entendimento. É muito difícil porque há, claro, pessoas que têm pequenos comércios, pequenas lojas, né? Enfim, acaba havendo demissões. A ministra do Trabalho veio na televisão e proibiu as demissões. As demissões que estiverem sendo feitas nesse período não vão ser consideradas e etc. Por outro lado, a Espanha... Só te interrompendo um pouquinho. Ela proibiu as demissões, mas aí eu já te interrompendo pra gente dar uma sequência aí, me perdoe. Mas ela proibiu, proibiu. Agora pergunta, e o governo está fazendo alguma coisa para esse empresário, já que está proibindo a demissão? Então, o governo anunciou o investimento de 200 bilhões de euros. Dá um pouco mais de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Então, eles aqui, eles não brincam. A Europa, por sua vez, a União Europeia lançou um programa chamado Corona Bonus da ordem aí de 750 bilhões de euros pra compra de dívida dos países europeus em dificuldades. Então, é claro que você se proíbe as pessoas de saírem de casa, as pessoas não vão poder ter salário, não vão poder trabalhar. Você tem que fazer frente a essas despesas de alguma forma, né? Bom, e me diga o seguinte, em relação às empresas de forma geral, você como operador do direito, você percebe que há um movimento do governo em abrir os cofres com empréstimos, ajuda pra manter folhas de salário, existe esse diálogo, existe essa ação aí na Espanha? Exatamente. Os tributos aqui estão prorrogados aí por prazo, em princípio, de seis meses. O governo vai liberar empréstimos sem juros. Quem estiver de seguro-desemprego continua no seguro-desemprego, recebendo as parcelas normalmente. Vão ajudar a pagar os aluguéis daqueles mais necessitados e tal. E estudam aí outras medidas pra estar auxiliando aí a população e os comerciantes, enfim. Tá havendo toda uma mobilização econômica também pra combater o vírus, né? Só pra encerrar, doutor, me fala uma coisa. E a situação da saúde pública, o pessoal está em pânico ou está calmo? População. Então, a fase de pânico, eu acho que ela já passou. A Espanha vai inaugurar, hoje ou amanhã, o maior hospital do mundo. Então, o governo tem feito aí, tem tomado medidas, né? E a população está confiante de que mais horas, menos horas, vai sair dessa situação, apesar de que realmente a situação é muito grave. A minimização dessa situação aí é um completo equívoco, porque realmente é uma coisa, assim, bem grave, bem severa que o povo está passando, não só aqui, né? Acredito que no mundo inteiro. Doutor Jaro, mais uma vez, muito obrigado. Estamos já com saudade de você aqui, desembarcando aqui no Brasil. Seu espaço como nosso delegado do povo aqui está garantido. Grande abraço. Grande abraço, Jaro. Valeu. Abraço. Bom, vocês viram? Então, quando a gente diz fique em casa, nós fomos buscar uma fonte muito importante para vocês, que é lá, na Europa, que já está muito mais avançado. Então, vocês viram que não muda muito daqui, não. A diferença é que parece que o Brasil começou antes a tomar medidas, né? Bem, mas eu quero falar de medidas e medidas quando você tem um conselho, um órgão responsável pela sua profissão e você vê ele tomar medidas. Isso anima, isso mostra que você está realmente amparado, amparado, assessorado e protegido. Coronavírus no CREA São Paulo, o profissional está seguro. Sabe por quê? Através do aplicativo, você pode ter acesso aos principais serviços de maneira online para trabalhar de forma remota. Baixe agora o aplicativo do CREA São Paulo, disponível no Google Play e no Apple Store. Ou acesse nos demais canais digitais no www.creasp.org.br. CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Fica aí um bom exemplo a ser seguido pelas demais entidades de classe, né? Bom, no segundo bloco, eu vou comentar um pouquinho aí das medidas que foram tomadas aqui no Brasil. Hoje pela manhã foi publicada a medida provisória e a gente vai comentar um pouquinho. Vai e volta rapidão. Bom, estamos de volta. Uma e três. Meus abraços lá no final do programa, viu gente? Quem está acompanhando aí, fica atento. Bem, agora eu quero trazer uma notícia para aliviar um pouquinho. Especialmente aliviar esse esforçado apresentador. Eu vou ser cara de pau e vou usar meu tempo aqui, agora para interesse próprio. Eu quero falar com o meu dentista, Dr. Guilherme Pádua. Dr. Guilherme, você está aí na linha? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, pessoal. E aí, chefe? Ô, chefe. Você lembra que eu fui aí e nós demos uma consertada naquele esforçado dente meu que estava todo quebrado. Você lembra disso? Verdade, lembra? Ficou maravilhoso. Ficou certo? Ficou bom? Ficou bom. O problema agora, Guilherme, é que ele está infeccionado, eu acho que a gengiva. Eu queria saber se amanhã, logo depois do programa, eu posso dar uma passadinha aí para você dar uma olhada. Como é que está o atendimento aí? Segue sim, seu Jean. Com toda certeza. Pode dar uma passadinha aí, nós vamos estar aqui à disposição para poder estar atendendo, não só para o seu caso, também para o caso de emergência que se precisar. Dá um exemplo aí de emergência. Eu, por exemplo, não estou conseguindo comer direito porque infeccionou a gengiva. Mas dá outros exemplos para a gente aí que a nossa clínica dentista para todos está aberta para atender. Qual o exemplo aí, Dr. Guilherme? No caso de dores de dente, um dente que se quebrou, uma prótese também, a gente está assistindo. Qualquer coisa que você precisar pode estar vendo, porque o dente não vai funcionar. Certo? Ó, o que é essa máscara aí? Você virou serralheiro? O que é isso aí? Mostra para nós aí. Está fazendo solda? O que é isso aí? Ah, o nosso robocó. É proteção. Não podemos deixar a sociedade para parar com esse primeiro PGA. É isso aí. Ó, então ó, quebrou o dente, dor de dente, sangramento, pode aí que está dentro da lei, tudo higienizado que está funcionando. Certinho, doutor? É isso aí. Com certeza. Certinho, doutor. Ó, obrigado. Ó, é sério, hein? Acabar o programa amanhã eu vou aí. Tá bom? Vai dar uma olhada nesse dente aqui. Um abraço, Guilherme. Bom, vocês viram que a nossa clínica dentista para todos está funcionando ali no centrão. Está atendimento de primeira linha. E lá tem tudo. Tem radiografia, ortodontia. Ali sai que problema resolvido. E o preço é o melhor preço. Tá bom? Bem, agora vamos, aquilo que eu havia prometido, responder bastante o WhatsApp do povo. Vamos responder a dúvida da Sérgia Regina Fontes, do bairro Santo Antônio, daqui de São José do Rio Preto. Vamos lá. Doutor Jean Dornelas, eu sou a Sérgia Regina Ponte, estou de cirurgia, prótese do joelho e preciso da sua ajuda. Tenho atestado o médico e a carta do médico do trabalho que não posso retornar ao trabalho. Fiz a perícia no dia 11 do 3, o perito indeferiu. Agora estou sem receber, não consigo recorrer no NSS por estar fechado. Como faço para voltar o benefício e também não dar abandono de emprego? Bom, Doutor Sérgia, primeiramente obrigado pelo carinho com a gente. Mas vamos lá. Olha só como é que a coisa é bacana, né? Bacana maneira de dizer, né, ironicamente. Como os atendimentos presenciais foram suspensos, os serviços do NSS já estão disponíveis no portal Meu INSS. Abre aspas, o nome não fui eu que dei não, tá? Meu INSS. Ou então a gente pode ligar no 135, né? Tá bom. Agora isso aí é o que existe, né? É aquele velho ditado. Por fora a bela viola, por dentro o pambolorento. Então agora eu vou falar para a senhora o que está acontecendo. Na verdade o que está acontecendo é mais um caso de conversa mole para a boi dormir, tá? Por quê? O governo federal anunciou, colocou, olha, agora vamos suspender os prazos. Mas olha, você pode pegar o atestado do médico, tá? Mandar escaneado no portal e olha, vai ser dado sequência do seu benefício. E pá pá pá, e pá pá pá. Tem o tal do portal Meu INSS. Tudo conversa mole para a boi. O governo só falou, não fez nada. Não tem esse sistema funcionando ainda. E olha que eu falei, eu falei com o doutor Nain Custódio, que é advogado especialista, lida no dia a dia. Então, dona Sérgio, por hora, eu sei que a senhora quer tentar até recorrer. Mas eu vou falar para a senhora só, já sabe, os peritos do INSS, que é uma briga que eu estou batendo aqui faz tempo. Vou voltar nesse assunto, porque eu não tenho medo nem da onça, não vai ser do rastro dela, tá? Vou para cima da associação dos peritos da Previdência. Vou bater forte, sem medo de ser feliz. Vou bater no presidente, bater que eu falo é no tete a tete, discutir. Presidente do INSS, já mandaram uma porcaria embora. Agora vai ter que mandar outro também, né? Esse INSS brasileiro é o maior símbolo de incompetência, desumanidade, desrespeito, desprezo. Tudo que é des, tudo que é des, tá? Em relação ao povo pobre, o povo que precisa, tá? E parece que só eu acho isso, ou o coitado que precisa dessa porcaria desse INSS. Agora, na hora de cobrar, eles são bons, tá? E assim, falo mesmo, e quem, e se quiser achar ruim, tá? Quer me processar, processa eu, que eu falei mal do INSS. Pode vir, pode vir tente que eu estou fervendo, entendeu? Eu estou de saco cheio de ver o pobre se ferrar. Eu falo que o povo entende, não é assim, pra igual painel de fusca, é assim que o povo entende. O que a senhora pode fazer agora, dona Sérgio? Tenta ligar nessa bendita central, que vai ter uma moça lá, 135, respondendo. Nossa, sabe o que é o melhor caminho? Pegar um bom advogado e entrar com um mandato de segurança, caráter de urgência. É isso que vamos ter que fazer. Graças a Deus, temos o nosso judiciário e os nossos advogados pra reequilibrar a situação. Já as perícias judiciais, elas estão, os fóruns estão de férias, não, estão de, é, os prazos, os pensos, estendimentos, os pensos, até dia 30 de abril. Então, todas as perícias judiciais estão sendo reagendadas pra maio. Deixar bem claro, os peritos judiciais têm o maior respeito por eles e confio neles. Agora, os peritos do INSS, eu não vou nem dar mais bola preta, porque não tá merecendo nem bola preta. E pode falar mal de mim em rede social, quem é perito do INSS? Pode falar, pode falar mal, pode falar mal, tá? Não tô nem aí. Eu tô preocupado com quem paga imposto e merece ser respeitado. Mas com quem segue ordem, nefasta, pra prejudicar a pobre, tua opinião não me interessa. É só isso que eu falo. Cansei. Agora o Edson Roberto Martim, do bairro Vila Mendonça de Aracatuba. Vamos ver o que ele pergunta pra nós. Olá, Jean, boa tarde, tudo bem? Jean, eu tenho uma dúvida sobre a empresa que eu trabalhava. Eu fui dispensado da empresa, eu tenho mais ou menos dois meses, um mês e meio, certo? Eu tenho todos os exames aqui, que eu tô com suspeito de câncer no meu rim esquerdo. Eu comuniquei à empresa, assim mesmo a empresa me dispensou. No dia de fazer o exame demicional, eu comuniquei à médica, a médica falou assim, o senhor está de atestado hoje? Eu falei, não. Só que eu tô fazendo tratamento, os médicos pediam todos os exames pra mim, pra mim poder ver, comprovar. Eu tenho o tumor, só não sabe se é maligno ou benigno. Tá, Jean? Aí eu comuniquei à empresa, assim mesmo a empresa me dispensou. Isso pode ocorrer, a empresa não poderia ter me dispensado. É isso? Como que eu trato esse assunto? O senhor podia me ajudar? Boa tarde. Meu querido Edson, vamos lá. Infelizmente, primeiro vamos orar a Deus pra que não seja nada demais, seja benigno. Mas o que eu vou explicar não é só pra uma questão de quem tem câncer, ou possa ter câncer, ou serve pra qualquer doença que não seja relacionada ao trabalho, ok? Infelizmente, não existe estabilidade. Salvo se o acordo coletivo ou a convenção coletiva do sindicato prever alguma estabilidade. Alguns sindicatos têm essa cláusula, tem que observar se tem essa cláusula. Mas, pela regra geral, não há esse tipo de estabilidade pela empresa. E a empresa pode demitir, claro, que vai da política da empresa. Tem empresa que, nesse momento, quer apoiar o trabalhador, quer deixar ele trabalhando, até pra cabeça dele ficar melhor, não mandar ele pra casa. Mas aí vai do chamado bom senso, certo? Bom senso da empresa, senso de humanidade da empresa. Então, infelizmente, pode demitir. Agora, tem a bendita previdência que eu te falei aí, né? Pra gente poder ir atrás dessa bendita previdência aí, né? Ei, previdência! Escuta, produção, eu quero fazer qualquer dia o enterro da previdência aqui. Já vou providenciar um caixão, tá? Eu vou fazer o enterro da previdência aqui. Vocês vão ver, eu vou fazer o enterro da previdência. Eu só não vou bater agora nesse, porque eu tô sem tempo, porque tem tanta pergunta sobre essa pandemia. Mas na hora que voltar ao normal, vocês esperem. Eu sou bem louco. Se eu entro de moto no estúdio, eu entro na casinha, eu faço um regaço. Eu sou literalmente meio fora da casinha, tá entendendo? E eu vou enterrar, vou fazer o enterro. Eu vou pedir lá pro meu amigo Graciane, lá da Previdência, se ele me arruma um caixão emprestado. E eu vou enterrar a previdência aqui. Vocês vão ver se eu vou fazer isso. Vocês escrevem, eu sou louco. Eu sou louco. Bom, mas vamos lá. Eu quero falar agora com o Everton Messias, da minha querida Mirassol. Vamos lá ver. Boa tarde, Jean. Eu sou o Everton, eu sou aqui de Mirassol. Eu tenho uma pergunta a te fazer. Quem trabalha com um contrato de experiência, o empregado, o empregador, no caso, né? Ele pode rescindir esse contrato. Como que fica a nossa situação devido a essa pandemia que anda passando o país? Obrigado. Everton, obrigado pela sua pergunta. Gostei do Zap Vírus aí que inventaram. A gente tem que começar a levar, né? Zap Antivírus, né? Vamos ter que inventar essas brincadeiras para a gente conseguir passar um pouquinho esse temor todo, né? Até porque tem alguns aí, não vou falar da onde, mas tem um lugar que se você ficar vendo muito tempo, ouvindo muito, rapaz, você já sai comprando caixão, fazendo testamento, né? Gente, nós vamos vencer essa, gente. Vamos parar. Parece que tem gente que quer vender o caos absoluto. Tem que ficar em casa. Mas vamos pegar leve, vamos pegar leve, né? Ontem eu assisti um negócio aí, não vou falar onde é. Seria um chat, mas assisti um negócio de onde? A hora que acabei de assistir, cheguei para minha mulher e falei, escuta, do jeito que eu vi ali, eu já vou, quem vai ficar com o quê? Quem vai pagar as dívidas que eu vou deixar? Vamos precisar despedir de todo mundo? Vai morrer todo mundo. O coitado prefeito, tipo de... Não foi Pauline, né? Limeira, ele já falou assim, olha, todo mundo vai pegar esse trem mesmo. Então, quer dizer, aí o pessoal que desgraçou com ele. Ô, Jean. Fala a voz da consciência. Não, eu estava pensando, estava falando aqui com o pessoal, olha a produção, se todo mundo for pegar, vai todo mundo morrer, então eu vou marcar umas viagens para a França, para a Itália, já que está tudo ferrado lá, vai estar tudo ferrado aqui. Não, é a melhor coisa. Vamos viajar, vamos viajar, vamos conhecer os lugares, vamos rodar. Não, eu vou te dar uma boa notícia, aí o cartão de crédito vai vencer, e se você não tiver um pardal para dar, um pardal para dar, um gato puxar para o rabo, então as dívidas não vão passar para ninguém. Então, você vai fazer aquele belo cartão lá e a conta vai ficar no banco. Vamos começar a fazer excursões pós, antipós, crise, coronavírus, vamos começar a fazer isso. Então, gente, tem que ter fé, vamos ter fé, gente, nós vamos vencer isso, nós vamos vencer isso, nós vamos vencer, vamos estar unidos, sabe, vamos vencer isso. Mas respondendo a dúvida do nosso querido Everton, Everton é o seguinte, o contrato de experiência, ele é uma contratação frágil. A empresa naquele período de experiência, ela não precisa nem justificar por quê, ela pode simplesmente não te aprovar na experiência. Ainda mais em tempos de pandemia, de força maior, fica mais fragilizado aí, então infelizmente o contrato de experiência não precisa ser renovado, não há nenhuma garantia de renovação e pode ser dispensado sim. Já mulheres grávidas, existe uma saída aí, tá? A pessoa engravidar no contrato tem entendimento jurisprudencial aí que não pode ser demitido, tá? Obrigado pela pergunta, um abraço, minha querida Mirassol. Agora, Janaína, ela é de Sales, é isso? Janaína, parecida pela de Sales. Eu estive por Sales aí, sábado, retrasado eu estive em Sales. Vamos lá ver que ela pergunta pra nós. Eu queria saber quem estava de aviso prévio, se tem que sair ou se tem que ficar no serviço até acabar essa epidemia que está tendo no Brasil. Irinaína, eu não estou vendo o teu aviso, mas o aviso prévio segue as regras normais. Você estava de aviso, salvo se a empresa cancelar o aviso. A forma que a empresa colocou o aviso pra cumprir não muda nada em relação ao coronavírus, à pandemia. Agora, se você não quiser cumprir o aviso, não vai receber aqueles dias. É isso, você pode antecipar. Agora, aquela história, gente, de cumprir aviso em casa, isso não existe, viu? Quando o patrão te dá o aviso, fala assim, vai pra casa, fica lá 30 dias, depois você volta pra receber. Bem, isso não existe, tá? Ou você cumpre o aviso 23 dias corridos, trabalhando na empresa, certo? Ou você cumpre 30 dias com diminuição de 2 horas, recebe esses dias no final do período e acabou. Só te falar pra você, vai lá pra casa e volta. Se a empresa fizer isso, você tem direito a uma multa do artigo 477. Que é porque atrasou, porque quando te dispensa, tem que pagar o aviso ou pôr pra cumprir na empresa. Não fez isso, tem que pagar uma multa, tá bom? Bem, tem muita pergunta, no entanto, hoje, o mundo, gente, tá andando, tá andando. E nós temos que chamar a atenção um assunto, que eu sou uma das pessoas que procuro, no pouco de força que a gente tem, seja na imprensa, seja em cargo público, mostrar a importância dessa parte da nossa sociedade. É parte das famílias brasileiras que eu penso que os nossos governantes não dão a devida atenção. Penso. Eu quero falar hoje do dia mundial de conscientização do autismo. E a nossa querida Thay, que é mãe do super Júlio Gabriel, mandou um recado. Um recado que serve pra conscientizar todo mundo nessa luta, nessa conscientização que precisa. Vamos lá, Lê. Eu sou mãe de uma criança autista e, na sociedade que estamos vivendo, elas precisam ser mais valorizadas, elas precisam ser mais aceitas, porque a inclusão ainda é algo muito teórico. E, infelizmente, ainda tem muito preconceito, ainda tem muito olhar julgador, eu diria. Eu acho que todas as mães que vão estar me ouvindo hoje vão falar com uma só voz, que nós temos uma missão incrível, que nós somos guerreiras mesmo, porque nossos filhos são capazes de conquistar o mundo. Eles são extremamente inteligentes e tudo que a gente faz e a gente busca é pra evolução deles. Eles são fantásticos, eu diria. E é isso, pessoal. Nesse dia de conscientização, eu queria falar pra vocês que vamos aceitar o diferente, vamos respeitar o diferente, não só o autista, todas as inclusões. As escolas têm que melhorar, as escolas têm que se interessar mais, o poder público deixa muito a desejar. Então, assim, a população autista vem crescendo absurda, assustadoramente, eu diria. E falta muitos recursos, falta muito, falta muito, muita compreensão, falta muito investimento, falta muita coisa. E fica aí o meu apelo e a minha voz de mãe pra gente aceitar, pra gente reconhecer e evoluir como ser humano, porque todos somos diferentes aos olhos de Deus. e fica aí o meu apelo, vamos se conscientizar e vamos aceitar o novo, o diferente. Eu cumprimento na pessoa da Thay, todas as famílias que têm uma maravilha dessa dentro de casa, né? Um filho especial assim, né? Uma filha, né? Um beijo, Thay, um beijo pro Júlio, pra todos vocês aí, tá bom? Bom, agora sim, vamos mandar uns abraços aqui pra Rosilane, do bairro São José de Mirassol, pro filho e pro Sargento Aldo, do Nono Baep e toda a sua equipe. Aí eu vou mandar um abraço agora, vai bem novo, vai lá pra Inglaterra. Olha só a turma aqui, ó, meus primos, né? O Davi e o Levi, e olha só, a Carol, a Lívia, que é da família do Davi. Já lá no Levi, a Priscila, a Radacha, o Judá e o Caleb. Agora, olha assim, vou falar o nome das cidades deles, porque é o seguinte, vocês sabem que eu falo três línguas, português, brasileiro e caipirês. Aí a cidade deles, o nome é bem complicado, então eu vou ouvir aqui, ó, a pronúncia é Bomof. Aí, ah, vocês viram que eu sei falar inglês, né? Bomof. Um abraço pra todo mundo que nos assiste aí nas redes internacionais. Beijo no coração, Levi e Davi, a paz de Deus. Muito obrigado. Um abraço pra todo mundo que nos assiste aí nas redes sociais.